Música Ai meu Deus Pode ir com calma, tá? Não tem medo não Vai Valeu, ai Vai no ferro Vai pular? Vai pular? Vai pular? Pode pular? Vai pular? Pular? Por quê? Pular? Você já foi lá no alto? Não Pular, legal Tô com muito medo Você sabe que a corda vai devagar, né? Hein? Se você pular, a corda vai devagar Tente pular, tente pular Não, não vou ficar com quem mais barco Não! Não, não Aaaaa 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 E aí, você gostou? Ah, esse piso é doido Eu não aguento mais Eu vou muito segurar Depois eu vou E outro De fora não agora Eu não aguento mais Eu não aguento mais Eu não aguento mais 1, 2, 3 e... vai! Meu Deus Pode apertar? Quê? Não? 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 Não?